Olá, em viagem oficial a Nigéria, a presidenta Dilma Rousseff participou de cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países e declaração conjunta à imprensa com o presidente nigeriano. Veja como foi a declaração da presidenta. É sem dúvida um prazer estar aqui na capital da Nigéria e dar continuidade ao diálogo iniciado com o presidente, Good Luck Jonathan, na Rio Mais 20. Eu queria registrar meu profundo agradecimento à hospitalidade do governo e do povo nigeriano. O povo brasileiro vai retribuí-la em junho deste ano com uma calorosa acolhida à sua talentosa seleção de futebol durante a Copa das Confederações, dentro, portanto, de alguns meses. O povo brasileiro e o povo nigeriano compartilham muitas coisas. sem sombra de dúvida entre as numerosas etnias africanas e com a diáspora foram ao Brasil. A etnia Yoruba, ou Yoruba, e a etnia Alça, integram, hoje, através da sua contribuição cultural, cultural, artística, integram a nacionalidade brasileira. A etnia Yoruba e a etnia Alça são, atualmente, parte e parte da identidade brasileira, através de suas contribuições históricas no campo da cultura e da arte. Por isso, além de ser importante, porque os nossos dois países são países importantes nas nossas respectivas regiões, e nesse mundo multipolar, há o estreitamento das relações entre o Brasil e a Nigéria, sem sombra de dúvida, vai significar um aumento da nossa posição internacional. Por isso, instituímos, hoje, o mecanismo de um diálogo estratégico Brasil-Nigéria. Que se destina a incrementar tanto o comércio bilateral, quanto estimular parcerias tecnológicas, científicas, e fortalecer nossos parques industriais e produtivos. Mas, eu insisto, sobretudo, significa reafirmar a importância de duas regiões do mundo. África e América Latina, na construção de um mundo multipolar. O ex-presidente nigeriano, o ex-presidente nigeriano, e o ex-presidente Lula, e o ex-presidente Lula, estabeleceram as linhas ao formatar na ASA, África e Sul-América, ao formatar aí este relacionamento, e tiveram a visão estratégica que cabe a mim e ao presidente Jonathan realizar. Nosso intercâmbio tem crescido muito, de 2009 a 2012, anos de crise. Cresceu, e já chegamos no último ano, a 9 bilhões de dólares. Nós concordamos que é preciso torná-lo mais diversificado e mais equilibrado. Há 14 anos a Petrobras está aqui na Nigéria produzindo petróleo, pretende ampliar essa produção e pretende estabelecer cada vez mais uma presença marcante aqui na Nigéria. Nós queremos ir além. Nós queremos estabelecer uma parceria também na área de energia elétrica. Dada a capacidade do Brasil na área de geração hídrica e na construção de um grande sistema de transmissão. Queremos, portanto, ampliar a nossa parceria nessa área. Queremos intensificar o apoio aos esforços do governo nigeriano em prol do desenvolvimento agropecuário. Pretendemos compartilhar nossa experiência em máquinas e equipamentos agrícolas. No fato de que novos métodos e técnicas produtivas adaptados ao Cerrado são adequados aqui na Nigéria, dado isso que o presidente Jonathan marcou muito bem, que é o fato de que saímos de um mesmo continente. Vamos aprofundar nossa parceria por meio da Embrapa e a Empresa Brasileira de Tecnologia Agropecuária. Nós vamos, sobretudo, dedicar uma atenção especial à formação profissional de técnicos e agrônomos, seja em áreas de pós-graduação, de graduação, quanto de formação técnica. Estamos analisando os novos instrumentos de financiamento de investimentos em infraestrutura. E vamos ampliar a presença do Brasil em todas as áreas que o governo nigeriano julgar importantes, tais como produção de vacinas antiretrovirais, medicamentos genéricos de alto custo, dando apoio ao governo nigeriano nos seus esforços no âmbito de saúde pública. Nós concordamos em trocar conhecimentos e experiências no combate à pobreza e à segurança alimentar que os nossos dois países têm de enfrentar. Estamos muito honrados com o fato do Brasil ser o tema do Festival de Cultura Negra em Lácio, em outubro de 2013. E, neste festival, nós participaremos de forma muito ativa. Vamos cooperar na área de defesa e segurança. E, na área internacional, defendemos a necessidade da presença da África e da América Latina no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Conversamos também sobre a importância de participarmos na estabilidade, principalmente no caso da Guiné-Bissau. O Brasil e a Nigéria são países com grandes populações. Somos ricos em recursos naturais, culturalmente e etnicamente diversos. Temos uma rica cultura. O Brasil e a Nigéria são países que têm um papel nesse século XXI, eu estou certo. E nós temos um papel a cumprir enquanto a crise econômica que atinge os países desenvolvidos e diminui o comércio naquela direção. Nós devemos restreitar as nossas relações, ampliar o nosso comércio e aumentar os nossos investimentos. Sem dúvida, a Nigéria é parte relevante da história do Brasil e será cada vez mais parte do nosso futuro. Muito obrigada. Você acompanhou a entrevista coletiva à declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff em Abuja, capital da Nigéria, após cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada.